Nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês um bug que está acontecendo com uma interação de Cosmo com o Nune. Eu vou apresentar pra vocês o que está acontecendo nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Naxx Awakening e bora! Então, o Nune está tendo uma interação inusitada com o Cosmo Chimera. Então, vou mostrar pra vocês agora. Eu acredito que deva ser um bug, né? E se for um bug, deve ser corrido nas próximas atualizações. Talvez na próxima quarta? Talvez não. Então, vamos lá conferir o que está acontecendo com o Chimera. Deixa eu botar aqui o Chimera também no Nuneiros, pra vocês verem o que vai acontecer nos dois também. Cadê aqui? Cadê aqui? A Chimera... Então, vamos aqui pra aprovação e depois eu vou mostrar pra vocês um teste nos duelos galácticos. Não está no horário dos duelos galácticos aqui, mas eu tenho a minha conta secundária, que é do mesmo servidor que eu. Dá pra chamar ela pra gente mostrar lá no DG pra vocês. E aqui, vamos tirar o Nune e colocamos aqui alguém aleatório. Então, fechou. Coloca aqui no Nuneiros. Então, vamos lá. Aqui o Nuneiros, Quimera, né? Eu ataca aqui. Quimera ativando de boas. E também o Ushura está de Quimera. E está ativando ali a Quimera de boas, né? Bônus de ataque, redução de speed. A gente verifica aqui, ó. Redução de speed e bônus de ataque. Então, essa aí é a primeira iteração. Então, quando você não está utilizando o Lune, acontece isso. A Quimera está de boas, tá? Agora, vamos fazer uma nova gameplay com o Lune. Cadê aqui? Vamos fazer uma nova gameplay com o Lune. Ah, inclusive agora eu estou pensando. Será que se a gente fazer essa iteração com o inimigo, anula o cosmo do inimigo? A gente vai fazer esse teste aqui também. Então, peraí, peraí. Eu pensei agora na gravação do vídeo. Então, a gente vai colocar o Lune aqui no time. Para vocês verem a iteração que está acontecendo com o Lune. Ah, Lunezinho. Beleza, fechou aqui. Então, aqui eu não vou nem dar do Pluturno para ninguém para não alterar. Ataquei, ataquei, deu a lentidão ali. Ataquei aqui e ataquei aqui. Como vocês podem ver, não ativou a Quimera. Aqui tem um bônus de ataque que ele recebe naturalmente, né? Mas aí o Shura lá, ele está sem um bônus de ataque e sem a velocidade. Ou seja, se você utiliza a Quimera e está com o Lune. Eu não sei se, pelo menos, o meu Lune está com o Lune aqui no usuário sagrado, está com o Lune. Se você utilizar o Lune, ele vai anular a sua build de Quimera. Agora, nós vamos conferir. Eu vou aplicar aqui na minha conta secundária. Como é que se vai anular a Quimera do inimigo ou não. Porque, realmente, isso aqui eu não testei. Tá? Nessa interação. Então, deixa eu só alterar os cosmos da minha conta secundária aqui. E já vamos para a gameplay. Então, vamos lá para os duelos galácticos, né? Fazer aquela partida amistosa. Meu sonho, né? De ter a partida amistosa entre o servidor. Mas, pelo menos, eu tenho aí a oportunidade de ter minha conta secundária aqui no mesmo servidor que eu. Então, chamamos aqui o Araia. E vamos conferir se vai ter essa interação do Shura com a Quimera. Inclusive, está aqui no meu time de baixo também, né? Para vocês verem a interação nos duelos galácticos. Para a gente ver que vai ser no meu time, nos duelos galácticos. E aí, a gente vai conferir se vai aparecer no time do inimigo também. Deixa eu só colocar alguém ali para tomar o dano. Cadê uma Persephone aqui? Então, bora lá para a Fight. E, cara, isso aí é um bug que vai afetar poucos jogadores, né? Mas, para ter a atenção caso você esteja enfrentando... Esteja utilizando a Quimera. E se puder neutralizar aqui os inimigos, vai ser muito bom. Deixa eu colocar ali. Está no alto ali também o inimigo. Então, atacamos aqui a Luna. Bateu ali na gente. Atacou. Ele está de Quimera. E, como vocês podem ver, afeta também o inimigo. Então, olha só que interessante isso aqui ficou. Deixa eu só terminar aqui de causar o dano aqui nos inimigos. Então, aqui a Quimera, ela não está ativando, né? Está vendo? Velocidade. E esse bom de ataque físico? É pouco, né? Não está aumentando aqui. Então, ela não está ativando de forma alguma a Quimera. O que acontece aí de vantagem? Se você é um jogador de Lune, né? Está curtindo aí a vibe do Lune. Igual eu estou curtindo bastante a vibe do Lune. Você não... Indicado, né? Você evitar de utilizar a Quimera. Se você tem algum combo para utilizar. Igual tem muitos jogadores que usam o Milo de Quimera. E usam o Lune, talvez, né? Para agora que vai dar ataque em área e vai soltar lá a queimadura em área. Pô, é legal. Mas saiba que você não vai utilizar a Quimera. E seria mais interessante, por exemplo, uma Felina, né? No Milo Divino nessa situação. No caso aqui do Shura, o Shura também seria um personagem interessante, né? Com a Quimera, porque ele vai aumentar bastante o dano, né? Mas como ele não vai ganhar um bônus de ataque... Enfim, flopou. Quimera hoje mesmo é interessante em personagens que tem um duplo turno. Ou mais de dois turnos, igual é o Milo Divino. Se você tem aí alguma build de tapinha que utiliza a Quimera, né? São poucos personagens hoje que nós vemos que utilizam a Quimera. Afrodite, né? Tem alguns jogadores que usam a Quimera no Afrodite. Eu sou um desses? Deixa eu ver. O meu tá de víbora. Por que tá de víbora? É pra ser de Quimera aqui. É, que jogadores... Que personagens mais? Tem o Seixas Sagitário, né? Mas ninguém usa o Seixas Sagitário. Mas uma vez ou outra, tem alguns jogadores que gostam de brincar com o Seixas Sagitário. Tem o Maior Divino que eu uso também, a Quimera. Que personagens mais? Tem alguns que podem utilizar também no Saga Maligno, né? Principalmente quando tem a build de tapinha. Então, esses personagens que utilizam a Quimera tomam bastante cuidado. Vai ser anulado. Porém, se você não usa a Quimera em nenhum momento e tem o Lune Desperto... Eu não sei se o Lune Não Desperto tá anulando, tá? Se o inimigo tiver a Quimera, saiba que é como se ele tiver a ser sem Cosmo Lendário. Olha só que maravilha de bug anti-Quimera. Então, rip Quimera essa semana aí. Quando o Lune estiver em campo. Então, se você usa a Quimera, tome cuidado. Se você enfrentar alguém com o Lune, saiba que você vai perder o bônus aí da Quimera. Isso aí é uma coisa bem tensa. Mas, se você... Ou você evita de utilizar a Quimera mesmo. Porque a galera tá despertando o Lune por causa dos eventos que teve aí semana passada. Então, muitos jogadores estão testando o Lune. Então, fica ligado. Se você tá utilizando a Quimera, evite de utilizar. E, quando que vai consertar isso? Talvez na próxima quarta-feira, como eu já citei. Eles não devem fazer alguma atualização só por causa desse bug. É um bug muito pequeno. É um bug que não está impedindo dos jogadores jogarem. E, devido a isso, a Quimera vai ficar ainda com esse bugzinho do Lune. Não bug tão grande assim, né? Igual o Chum Camus travando a Arena de Cavaleiros. Que já aconteceu... A Arena de Treinamento, né? Que já aconteceu aí umas duas vezes. Dos times com o Camus travar aqui. Mas, talvez também pode não atualizar, né? Se a AGT não está ciente disso. Se a T-100 não está ciente disso. Eles não devem atualizar. Foi um ADM do Face que passou pra gente. Provavelmente, ele deve ter passado lá pra T-100. Só não sei se eles vão lembrar de corrigir na próxima atualização. Mas, é isso, galera. Na próxima quarta-feira, fica atento aí. Se o bug vai ser corrigido ou não. E, é isso. Bug aí, apresentado pra vocês. Se vocês viram algum outro bug, deixem aí nos comentários. Quem sabe eu faço um novo vídeo ou deixo aí no comentário fixado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho